Bom dia, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de artes visuais aqui da Universidade do Algarve. Mais uma vez agradecer à professora Miriam Tavares o facto de termos esta possibilidade de trazer cá individualidades do panorama artístico português. Agradecer também ao Museu de Faro e à pessoa do doutor Marcos Lopes tem sido muito gentil em acolher-nos e em todas as atividades que temos desenvolvido com eles. E hoje cabe aqui a vez à Sandra Vieira-Jurgens. A Sandra Vieira-Jurgens é uma personalidade também multifacetada. Não é uma artista plástica do core, mas é uma pessoa que de forma transversal tem abordado todos estes fenómenos que nos dizem respeito à nossa reflexão, aos nossos conteúdos. E ela é, sobretudo, uma pessoa especial, no sentido em que tem acompanhado muito a produção jovem. Portanto, é uma pessoa muito dentro destas tendências, todos estes problemas que nos têm acompanhados. Tem por trás dela uma folha de serviço impecável porque é uma pessoa também com muitos talentos que vão desde a crítica de arte, vão desde a curadoria de exposições, vão desde a produção de eventos, a curadoria de, sei lá, são tantas coisas que ela tem feito nos últimos anos. Gostaria apenas dizer que, de uma forma muito simples, para não ocupar muito tempo, que a Sandra é licenciada em História de Arte, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem uma pós-graduação em História de Arte contemporânea, também pela Universidade Nova de Lisboa, e, presentemente, ela é doutoranda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, em Teoria da Imagem, e está justamente a desenvolver um projeto fantástico, acho que é um verdadeiro projeto de belas artes, de investigação, em que ela está, de certa forma, a tentar reescrever ou dar uma visão, tanto mais ou o que ela consiga, alargada sobre aquilo que foi o fenómeno emergente do final dos anos 80 e também dos anos 90. Portanto, está a fazer, ou está ainda, penso que já está com a cura da tese, em que ela entrevistou, procurou perceber quais foram os mecanismos que tiveram presentes, um conjunto de coletividades que, de forma espontânea, apareceram para aquela altura e que, de alguma forma, se impuseram, conseguiram se impor neste difícil mundo que é o nosso particular mundo das artes plásticas em Portugal. Outro projeto muito importante, e nós já cá tivemos uma pessoa diretamente implicada nele, é o projeto da Arte Capital. Lembram-se, quando tivemos cá, o Vítor Pinto da Fonseca, ele é o mentor, digamos, desse projeto, está conectado, está ligado com a plataforma Revolva e a trans de Boa Vista. Peço desculpa. No que diz respeito à Arte Capital, que é uma revista online, é de uma das revistas com mais visitantes, que já apareceu num texto Augusto como um dos sites mais visitados de sempre nestes conteúdos das artes plásticas. É justamente a Sandra que coordena todo aquele material e que tem feito algum esforço. Ela, coitada, faz o que pode, porque a equipa é pequena, mas tenta, de alguma forma, está muito atenta a uma série de coisas que vão acontecendo e vai lá pondo, ou ela escreve, ou convida pessoas para escrever. Não é, digamos, ela não tem muitas ferramentas à disposição, mas, dentro do possível, ela consegue dar um panorama nacional e também internacional daquilo que vai fazendo. E pronto, peço estar apresentada à Sandra, é com muito prazer que tu estás aqui no ensaio do Algarve, no nosso curso de artes, que é jovem, mas é muito poderoso e forte. E vamos, então, para início. Ok, boa tarde. Ouvem, lá atrás. Sim. Queria agradecer à organização, o convite, aqui na figura do P. Cabral Santo e da Miriam, e trouxe, preparei, um pequeno PowerPoint para acompanhar a minha conversa. Aquilo que eu iria falar é das várias funções que eu tenho desempenhado há cerca de, penso que, 16 anos. Estou a trabalhar desde 1997 e queria partilhar convosco aquilo que tem sido um bocadinho a minha história e também aquilo que eu tenho acompanhado, seja o panorama das artes plásticas desde a década de 90 até hoje. Eu tentei estruturar, espero que seja clara, porque lá está, há várias áreas. Eu defino-me como uma profissional independente, não tenho estado liada a nenhuma instituição, que é uma coisa bastante difícil em Portugal, mas acho que todos nós partilhamos, de uma forma ou de outra, as dificuldades que é estar neste meio e persistir. Eu acho que a palavra persistir é bastante importante e continuar a trabalhar com dignidade, oferecendo aquilo que há de melhor, não desistindo. E penso que esse é, de princípio, aquilo que me tem movido durante estes anos todos. Então, eu, para começar, diria, se calhar, aquilo que ficou fácil de mais importante, ou que me ocupa também mais espaço na minha atividade, que é a Arte Capital, que o Pedro Cabral Santos já falou. Portanto, eu fui convidada para dirigir e ajudar a fundar a Arte Capital em 2006. Na altura não havia revistas em papel, mas não havia uma grande história de revistas online. Havia a Arte Link, se lembram, que durou muito pouco tempo. E, portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi um site, uma revista, uma plataforma, digamos assim, digital, com conteúdos muito ligados ao panorama artístico. A ideia era, de certa forma, eu já estava na crítica, e depois vou voltar um bocadinho atrás para contar um bocadinho aquilo que são os anos iniciais, mas sentíamos muito a dificuldade de não ter crítica. Isto é, os artistas faziam exposições, mas não se sentiam acompanhados. Acho que agora se sente a mesma coisa ainda. É essa a grande queixa. Vi também, muitas vezes, a não haver condições, mas o objetivo era esse, era colocar, portanto, as exposições dos artistas que fossem divulgadas, que fossem faladas, não só nos jornais de referência, não é como ainda hoje, mas criar lá está um espaço que era muito para a comunidade artística. Por outro lado, surgiu a necessidade, e eu pensei isso muito da minha atividade, era espaço para novas pessoas começarem a escrever. Nós tínhamos um bocadinho os críticos titulares e sentia-se que não havia uma nova geração a escrever. E, portanto, a arte capital também se dirigia muito nesse setor, que era criar, digamos assim, massa crítica para falar em exposições, para falar nos vários acontecimentos. E foi assim, então, que surgiu a arte capital. Isto é uma das imagens anteriores. E, claramente, o objetivo era dar uma visão independente, digamos assim, não muito ligada a lobbies, que sempre existem em todas as profissões, e também uma crítica muito pluralista. Isto é, ir falar de um espaço institucional, como falar de um espaço alternativo ou independente, portanto, dar, digamos assim, essa diversidade. A imagem inicial foi esta, portanto, isto aqui era o projeto gráfico, muito pensado. Eu acho que nós ainda não tínhamos muita ideia do que era um projeto digital, das várias interatividades, por exemplo, e criou-se à imagem, um bocadinho do papel, aquilo que seria muito baseado no texto. Também essa era uma das ressalvas que nós queríamos fazer, era dar muita importância ao texto. Isto é, mesmo à investigação e à leitura das exposições. E, portanto, construímos muito baseado. Hoje em dia eles são muito mais... Não mais destaca às imagens, mas nesta altura, como ainda hoje, nós acabamos por dar muita importância à parte do texto. E, então, tínhamos críticas, na altura, eram termos bons, tínhamos três críticas por semana, entrevistas a várias individualidades, começámos a fazer entrevistas a diretores, que era algo que não existia muito nesta altura também, que era... Nós pedimos um bocadinho de responsabilidade às pessoas que estão nas instituições, saber porque é que programam de uma determinada maneira e não de outra. Normalmente isso também não era muito questionado e foi assim que fomos fazendo estas entrevistas. E, por outro lado, dar também importância à parte de... Não só de crítica, mas também da opinião e da arquitetura e do design. Mais uma vez, muitas vezes estávamos partilhados e aquilo que nós quisemos foi dar, não só à arquitetura, mas depois também ao cinema e também às notas de imprensa. Imaginem, isto é curioso, porque muitas vezes os projetos também nascem das dificuldades. E nós, aquilo que agora também se faz muito isto, aliás, a balança prende mais para aqui, é que pensámos, como não era possível dar conhecimento a todas as exposições, começámos a integrar as notas de imprensa no próprio site. Isto é, quando não tínhamos colaboradores por uma questão de dinheiro ou de orçamento, tentávamos sempre dizer que elas estavam ali e existiam. E, portanto, a tentar publicar as notas de imprensa, que ainda hoje funcionam assim na parte das recomendações. Por outro lado, na Arte Capital, aquilo que nós fizemos foi também fazer sair newsletters. Portanto, quinzenalmente, hoje em dia, é... Está lá, se quer dizer para ir para cá, está lá? Está lá, está lá. Mensalmente, newsletters que saem para uma comunidade enorme e distribuição, e que era, de certa forma, também, aquele que se assemelhava mais ao papel, ou ao que as pessoas pudessem imprimir, ou que se adaptava mais à divulgação daquilo que nós estávamos a fazer. Fomos crescendo imensos ao longo deste tempo, trouxe-vos só alguns slides para dar alguma nota de eventos que nós também patrocinámos e organizámos, por exemplo, na Feira da Arte de Lisboa, da Arte Contemporânea, debates sobre crítica, por exemplo, ou sobre as artes plásticas, está ali o Pedro Cabral Santo, não deve ter visto esta fotografia, mas, digamos assim, temas que interessavam à comunidade e que nós podemos utilizar nestas plataformas. Aqui mais um dos debates com o Jürgen Bock e o Isabel Carlos, e, portanto, de uma forma muito institucionalizada, com um convite e tudo mais, e também dedicada à crítica. Nesta altura, estavam os críticos mais no ativo. Fomos depois mudando de imagem, neste caso, passámos o verde para o preto, para o logo ao tipo, e só em termos de balanço, porque penso que toda a gente conhece a Arte Capital, aqui temos os trabalhos que foram publicados ao longo deste tempo, penso que dezenas e dezenas de colaboradores que já tivemos ao longo destes anos, e só em notícias, nós damos notícias diárias, duas a três notícias diárias, críticas, muita crítica, perspectiva, opiniões, ali tem o número, 87 entrevistas, arquitetura e design, e recomendações. Portanto, aquilo que o meu balanço, é claro que gostaria de ter muito mais projetos funcionar, acho que esta era uma plataforma ótima para a internacionalização, por exemplo, se em Portugal houvesse bastantes apoios, acho que era merecido, digamos assim, e, por outro lado, ressalvar a ideia dos anos. Eu acho que é um efeito, mesmo se tivéssemos que desistir, o fato de termos trabalhado durante estes anos todos, quase sete anos, já vai para oito anos, é um fake, não sei se tem ideia, mas as revistas em Portugal duram quatro, cinco anos, muitas vezes um ano, portanto, não há, digamos, essa ideia de continuidade ou de tradição. E neste caso, a Capital está a conseguir fazer isso, portanto, acho que é um bom projeto, estou muito orgulhosa de poder funcionar com ele. Somos muito poucos, neste momento estou eu com os colaboradores externos, só, portanto, pessoas que possam escrever. Esqueci-me de salientar um ponto importante também, a questão da internacionalização. nós aproveitámos muito a dinâmica dos Erasmus para colocar pessoas a escreverem português lá fora. Portanto, mais uma vez, é crescer, digamos assim, de acordo com as necessidades e com as circunstâncias. E, no fundo, tínhamos muitas críticas, por exemplo, às exposições fora, feitas por pessoas que estavam na história da arte ou outras áreas que puderam colaborar connosco. E, da arte capital, passo para a Arca. Não sei se conhecem, eu trabalho na Arca já desde 2000, foi um ano em que ela foi criada, portanto, uma revista de arquitetura e arte, onde desenvolvi, desde essa altura, desde 2000, várias entrevistas, muitas entrevistas, eu penso que já chega às 100, com criadores. Hoje em dia faço mais ensaio, porque também queria respirar um bocadinho. Depois a pessoa também se cansa, já não tem nada para perguntar, já se sente um bocadinho viciada na mesma fórmula. e quis interromper um pouco, portanto, há cerca de 6 números ou 10, escreve ensaios sobre fenómenos também do nosso panorama artístico. E aqui trouxe só alguns artigos, portanto, são normalmente retrospectivos, são entrevistas retrospectivas em que falamos da atividade da pessoa convidada, com várias, 4, 6 imagens do seu trabalho, em que os criadores podem explicar o seu trabalho. Aqui no Nuno de Sousa Vieira, com várias imagens que ele fez de uma exposição que fez no pavilhão da cidade, e também do Carlos Bunga, uma outra entrevista, que está a viver agora em Barcelona. E, portanto, aqui temos também os nomes de todos os criadores que eu entrevistei ao longo do tempo. Portanto, muito variados, comecei pelos emergentes, porque sentia também essa falta. Hoje em dia, se calhar, vemos o contrário. Hoje em dia, os emergentes têm muito mais atenção. Mas, na altura, nos anos 2000, era uma batalha, digamos assim, colocar no mapa os jovens criadores. E foi isso que eu tentei fazer, foi acompanhar. Também tinha a ver com a minha geração, não é? Acompanhar as pessoas que tinham, mais ou menos, a mesma cultura do que eu e os mesmos gostos. E, portanto, sucedem-se vários nomes. Então, como é que isto tudo começou? Como é que eu fiquei ligada à arte contemporânea? Eu fiz História de Arte na Faculdade de Ciências Humanas, na Universidade Nova. Terminei em 97. Portanto, tive três anos e fui convidada, por circunstâncias, para escrever sobre uma exposição em Glasgow, no Plano 21, que era com curadoria do António Rego e do Paulo Mendes. E, na altura, foi assim um desafio enorme. Tive que escrever 20 e tal textos sobre artistas que eu nunca tinha visto, nunca tinha conhecido. E, portanto, foi assim uma entrada no meio. Isto para terem ideia, a História de Arte nós aprendemos até aos anos 40. Surrealismo, por ali, não é? E, portanto, aquela falta de cultura daquilo que é a arte contemporânea era bastante grande. Eu tinha feito outras atividades, que eu também vou falar nelas, mas, em três anos, ser colocada com este desafio, para mim foi uma escola. Portanto, eu tive que falar com todas estas pessoas. Foi assim que eu conheci o Pedro Cabral Santo e várias outras pessoas. E, portanto, aí inicia-se uma relação, depois, com alguns casos de muita proximidade. E aquilo que eu acho é que... Aquilo que eu sinto é que estou aqui para, muitas vezes, servir os artistas. A minha referência vai ser sempre os artistas. E, se calhar, isso é um caso, porque, normalmente, as pessoas têm um emprego ou fazem de uma outra forma. Mas, no meu caso, eu sinto isso. Foi essa ligação, a entrada para que alguém confiou em mim para me colocar na mão... Não era um catálogo, mas era um jornal de exposição. E foi, nesta altura, portanto, uma mostra que reuniu muitos artistas, cerca de quatro dezenas de artistas, em Glasgow, em vários espaços alternativos, na cidade de Glasgow, em Termídia. vou-vos só passar umas imagens, que eram feitas aqui, o Pedro Pousada, a Inês Pais e o Fernando Ribeiro. Portanto, vários espaços, três espaços. E aquilo que eu deveria fazer eram pequenos textos para falar das peças dos artistas que estavam aqui. Na altura, eram textos muito sintéticos, mas isso permitiu-me também ter uma ideia daquilo que era entrar na criação emergente muito rapidamente. Estes artistas tinham cerca de 30 anos, 30 e tal anos na altura, e, portanto, também tinham formado, eu não assisti a muitos desses acontecimentos, mas vinham, digamos, uma tradição, digamos, de emergência, naquela altura que se estava a consolidar, de exposições alternativas feitas por artistas comissários. Portanto, isso, fiquei muito integrada, digamos assim, nesse circuito e foi a partir de que eu comecei a fazer também. Surgiu o meu interesse também por esta área. O que é que os artistas podem fazer em termos positivos, não só naquilo que são os espaços convencionais. Então, como eu estava a dizer antes de ir aqui à exposição de Glasgow, a minha aprendizagem foi também no Centro Arte Moderna, trabalhando no Serviço Educativo de 97 a 2007, cerca de 10 anos. Esta também é uma característica dos profissionais, sobretudo da escrita, como eu, da curadoria, que fazemos muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes estou envolvido em seis projetos. Portanto, é muito difícil manter, digamos assim, às vezes a cabeça no lugar, mas faz parte, para conseguirmos trabalhar. Portanto, no Serviço Educativo, eu tive essa escola, no sentido em que tinha que organizar visitas guiadas às exposições, a muitos artistas, na altura, sejam nacionais ou internacionais, portanto, isso permitiu-me também estudar muito, porque eu tinha aquela sensação, vou fazer uma visita guiada, alguém vai-me perguntar qualquer coisa que eu não sei. Portanto, havia muito esse stress de aprender muito mais e ter um conhecimento perfeito, digamos assim, daquilo que era a história da arte portuguesa e, portanto, foi aí que também ganhei essa escola, digamos, e a produção escrita, portanto, surge em 2000, como eu só estava a dizer, com Glasgow, com a exposição e que se mantém até hoje, seja em catálogos, livros ou revistas e depois fui também desafiada para projetos curatoriais, que eu não me sinto tão à vontade, sou sincera, eu penso que às vezes há uma pressão dos críticos, quase todos, dos críticos irem para a curadoria, eu só sou curadora quando sou desafiada, isto é, quando me convidam a se pensar em projetos, não tenho tanto essa tendência, sinto que sou mais uma pessoa da escrita, mas eles aconteceram. E, finalmente, depois irei falar na investigação que desenvolvi e que acabei agora este ano. Na produção escrita, na revista As Catálogos, queria só salientar alguns livros que escrevi, não só porque alguns dos presentes estão aqui, do Pedro Cabral Santo, na Mimesis, foi uma editora que também fez um trabalho brilhante, durou, não sei, quatro anos ou três anos, mas editou qualquer coisa que é muito difícil hoje em dia, termos livros publicados sobre a obra dos artistas, fora os catálogos das exposições, e, portanto, surgiu este, em que, no decorrer, portanto, de Glasgow, surgiu esta hipótese de pensar mais a fundo sobre a obra do Pedro Cabral Santo, ou também um texto que tive num livro de Palmeiros, chamado Vogue, e depois também no João Pedro Val, Terra Mágica, que foi também outro livro editado pela Mimesis. Portanto, isto em 2005. em termos de tempo, eu penso que 2005 foi um ano que eu senti que houve aqui um salto, digamos assim, para passar a ser uma pessoa que começava a pensar onde é que eu me situo, onde é que eu não me situo, e 2005 foi como se fosse uma espécie de quase de afirmação, digamos assim, daquilo que eu estava a fazer. Em 2005, surge também, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas o projeto terminal em Oeiras, em que foi organizado, em que, portanto, eu, o Palmeiros e a Inês Moreira formámos uma associação a Plano 21, portanto, tivemos a hipótese de organizar este grande projeto na fábrica, na fundição de Oeiras, num edifício chamado K7, no hangar K7, e, portanto, foram duas exposições maiores e mais, digamos, chicas, pequenas exposições num espaço enorme de cerca de 3 mil metros quadrados, onde se utilizaram contentores e toda uma estrutura para dar corpo a cor, quer a black box, quer espaços mais expositivos. Mais uma vez, e aqui a curadoria do Palmeiros é sempre um bocadinho nesse sentido, que é colocar cinema, teatro, dança, portanto, digamos, vários eventos multidisciplinares, muito baseado também em peças de instalação e lá está aqui uma das imagens que vocês podem ver o espaço, que era quase como se fosse muito industrial nesta ideia de aproveitar também outros espaços que não tinham essa finalidade, anteriormente, para exposições artísticas e, em 2005, aconteceram em fratura, colisão de territórios, que foi a grande primeira exposição e depois, tóxico, o discurso do excesso. Trago algumas imagens para se ver um bocadinho o espaço. Ali é uma peça do Rodrigo Oliveira, que era uma maquete incendiada que teve direito a bombeiros, mas tudo muito controlado. Aqui mais os espaços dos contentores e aqui a entrada deste grande espaço e depois o dia da inauguração com uma performance do Gustavo Sumta. Nesta altura, acho que a inauguração tinha cerca de mil e tal pessoas, portanto, eram eventos bastante concorrentes, porque também era uma novidade em termos de escala mesmo e em termos de ser organizada por artistas, uma exposição organizada por artistas. Aqui a performance do Gustavo e o final da peça. Vou ver se ali há uns cheirinhos e o Pão de Santa. Portanto, algumas imagens deste evento e depois o jornal em que eu também comecei por me indicar mais à edição, portanto, e com o serviço educativo e com o jornal que aquele senhor tem na mão tóxico. Portanto, foram feitos várias edições, digamos assim, e vários materiais de divulgação, digamos assim, que eram gratuitos aqui na Fundação. E peças, uma performance da Susana Quioca e, no caso, as telas do Pedro Amaral. 2005, como eu estava a dizer, foi um ano de novo balanço. Comecei a trabalhar na Elmais Art, onde tive dois anos, que era também a revista de referência na altura, que acabou depois por fechar. Fazia crítica, portanto, todos os números tinham uma crítica sobre as exposições que aconteciam e deixei depois da Elmais Art para ir refundar a Artes e Leilões, em que funcionou de 2007 a 2010 e algumas imagens da Elmais Art e depois da Artes e Leilões. A Artes e Leilões foi um projeto estranho porque ela tinha tido uma história nos anos 90 e, portanto, era muito difícil controlar, digamos assim, todo o trabalho de edição a partir do nada. eu comecei como editora da Arte Contemporânea, havia um editor geral, portanto, notavam-se muitas sensibilidades lá dentro, portanto, aquilo não batia uma coisa com a outra. Eu tive ainda a possibilidade de organizar três números, três últimos números, até fechar, que é esta aqui, portanto, esta é a primeira edição que eu editei, a 25, fizemos depois uma 26 e uma 27 e depois decidiu-se fechar, lógico, que era incomportável os custos da impressão, como sempre. E, portanto, aqui temos alguns artigos. Mantinha, consegui manter o que seria a individualidade da arte capital com a revista em papel. Neste caso, fomos mais para os projetos artísticos, de artistas que muitas vezes nem tinham uma prática expositiva muito consolidada. Neste caso, um projeto da Sónia Mota Ribeiro na revista. E depois, entrevistas também como seria a criadores, neste caso, o catálogo dos Barbaros Seis sobre a exposição na Bienal de Veneza do João Maria Guzmão e do Pedro Paiva. E depois, entrevistas também com artistas a fazerem entrevistas a artistas. Aqui estão algumas páginas do grafismo do Paulo Silva. E aqui uma exposição também, uma entrevista ao Manuel Borja Villel, portanto, dar sempre essa ideia daquilo que seria internacional. e às vezes quando eu falo internacional, agora é curioso, nós estamos a viver uma época de crise, não sei se têm essa ideia ou se vocês sentem isso. Eu, por exemplo, na ArcaPital, sinto que há, toda a gente se interessa muito pelo nacional, mas parece que se perdeu a referência internacional. Isto é, quando há crise, o nosso olhar parece que se reduz. Eu sinto mesmo isso nas notícias, a quantidade de leitores é muito mais para o nacional que toda a gente quer normalmente saber, mesmo em termos políticos, aquilo que é quem deixa museus, quem entra em museus. e o internacional parece que as pessoas se afastam, não querem saber o que é que se faz lá fora, que para mim é muito estranho porque eu cresci muito na zona nacionalista, portanto nós queríamos sempre saber tudo o que se fazia a nível internacional e bom, este foi um, na altura era o contributo que nós também podíamos dar para colocar a revista de acordo com o que se estava a fazer lá fora. Ainda, projetos curatoriais, digamos assim, mais em solitário, fiz poucos, penso que três ou quatro, sobretudo o Miguel Palmo, porque surgiu assim, foi convidada por ele para fazer, neste caso, Zambajinsky, em 2000 e, tanto quando deixei Artes e Leilões, em 2011, na Solar, também um projeto do Miguel Palma e do Pedro dos Reis, que é em Vila do Conde, Galeria de Arte Cinemática, e aqui o catálogo desta exposição, e também a nível da edição, portanto, este aqui não tem curadoria minha, mas foi um projeto que ele fez em Londres e fiz a edição do catálogo. O Jaguar era um projeto que ele fazia com colecionadores que ia dar voltas com os colecionadores e almoçar, portanto, um projeto muito amigo ao Palma. Isto são imagens do catálogo. Só para ficarem com uma ideia. E em termos de catálogos, a última, a última edição que realizei foi agora, portanto, a exposição Collecting Collections and Concepts, que foi em Guimarães, na capital europeia da cultura, em 2012. Portanto, fez-se um livro, catálogo, que foi editado por mim e pelo Paulo Mendes, desta exposição também com muitos artistas, muito na onda daquilo que tinha sido o terminal, também num espaço fabril, em que o tema era esse mesmo, eram as coleções, poder fazer, pensar, digamos assim, aquilo que seria o colecionismo. Em Portugal também não havia nada nestes termos, não num termo académico, nós não pretendíamos ser, não ser uma publicação com teor académico, mas muito livre, seja com antropólogos, sociólogos, portanto, várias pessoas ligadas, galeristas, diretores de museus, e reunimos 20 e tal textos, 22 textos, sobre o tema do colecionismo, para além de ele ser uma espécie de catálogo com aquilo que os artistas tinham apresentado, ou então de projetos de ensaio visual para este livro. É uma espécie de objeto híbrido, entre o catálogo e o livro, cento setas e tal páginas, mil imagens da exposição, portanto, foi uma coisa que nos demorou cerca de dois anos a fazer, que foi agora lançado no Museu do Chiado há cerca de um mês. A exposição, aqui temos a inauguração, a mesma coisa, a tónica nos andainos, muito que não é possível fazer muitas vezes noutro tipo de espaços. Houve também falsos, que foi uma novidade nesta exposição, todos aqueles quadros que vocês veem ali do lado direito, quase todos eles são falsos do Museu de Polícia Judiciária. Portanto, jogava-se muito com isto o que é colecionismo, o que é que é falso, o que é que é verdadeiro e, sobretudo, fazíamos alusão ao Orson Welles ao F de Fake. Era esse, digamos assim, o tema indireto da exposição. Aqui uns murais do Canoilas e do Faroque, uma instalação do Faroque. E, portanto, esta é, digamos, outro projeto em que eu acabei de trabalhar e, assim, para vos dar também uma panorâmica, que vamos para a conversa, que é melhor para soltarmos um bocadinho a conversa, trabalhei na Direção-Geral das Artes de 2008 a 2010, fiz as Bienais de Veneza e de São Paulo, foi uma experiência dura, dura no sentido que é muito porque eu fazia várias coisas também, simultânea, para além de dar aulas. e, portanto, tive que acompanhar, fiz duas de São Paulo e duas de Veneza, tanto em Arte e Arquitetura e digo dura no sentido que é muito exigente, há muito poucas condições, se vocês tiverem ideia, uma Bienal faz com três a quatro pessoas, não mais, na Direção-Geral das Artes, portanto, é uma coisa que exige muito trabalho, portanto, aqui temos só uma imagem daquilo que era o Pavilhão de Portugal, agora já não existe, por isso é que a Joana Vaz Gonçalves teve que utilizar, foi daqui de Cacelhã, não é? Mas nós tínhamos, tínhamos este, o Estado português tinha alugado este, esta casa, este palacete, digamos assim, mais pequeno, em pequenas dimensões, e, portanto, fiz Souto Moura uma Bienal de Arquitetura em 2008, Souto Moura e do Anjo de Sousa, a construção, isto aqui é o projeto que era colocar uma, um espelho, uma superfície refletora, portanto, ficou, foi este o resultado em 2008 em arquitetura e depois o interior do Anjo de Ferreira jogava muito com esta ideia da projeção e, digamos assim, dos efeitos de reprodução do espaço ou de duplicação do espaço. Fiz, tive a oportunidade de fazer do João Maria Guismão e do Pedro Paiva, portanto, essa foi a última de 2009 e depois decidi que, isto é, a direção geral tem essa parte de exigência que se aprende muito, mas depois tem a parte política que é a parte mais chata, digamos assim. Portanto, eu na altura entrei assim um bocadinho incrível, já não estava a escrever, pensando, isto não é para mim, quero mudar outra vez de rumo e, portanto, voltei novamente a fazer aquilo que fazia, que era a produção escritiva, já não conseguia escrever, uma coisa liberta, porque era tão inscional, tão inscional, que eu sentia-me completamente apanhada e, portanto, saí e fui fazer investigação, fui fazer doutoramento em Belas Artes, fui para a Escola dos Artistas, portanto, a minha história de arte, mas aconteceu assim e fui fazer a investigação, acabei agora há pouco tempo, estou à espera da defesa e aquilo que decidi fazer foi, pensando um bocadinho na minha história, daquilo que tinha sido o meu trajeto, foi acompanhar, sobretudo, as exposições dos artistas comissários e, então, aquilo que ele fiz foi pensar em conceitos que se pudessem adequar a esse pensamento, aquilo que tinha sido a ação dos artistas ao longo deste tempo todo, comecei a pensar que seria dos anos 90 para cá, mas comecei no século XIX, fui lá atrás e, portanto, fiz a investigação, arranjei conceitos para cada uma destas fases que eu encontrei, digamos assim, independência, alternativa, autonomia e, portanto, até aos anos 90, parei depois nos anos 90 e penso por seguir agora dos anos 90 e depois para cá e aquilo que eu tentei fazer foi, os objetivos desta investigação foi não só fazer o levantamento, porque isso não era muito conhecido, normalmente nós conhecemos as exposições que são feitas em galerias, são feitas em museus, mas era conhecer a atividade de vários grupos de pessoas que tinham feito exposições fora deste circuito mais convencional. Encontrei, portanto, não fui só aos anos 70, podia ir aos anos 70 a Ernesto Sousa, por exemplo, vários artistas e outros artistas comissários que tinham essa, digamos assim, voz dupla, tanto na criação como na organização de eventos, mas fui lá atrás à Almada, Negreiros e, portanto, fazer o levantamento de tudo aquilo que tinha sido exposições fora dos espaços institucionais. Há várias, os independentes, havia mesmo os independentes nos anos 30, portanto, isso não estava estudado e aquilo que eu fui fazer foi esse mapeamento, colocar, digamos, da história àquilo que era invisível até agora, em termos mesmo de linha, digamos assim, de percurso, porque essas exposições são diferentes daquelas convencionais e mais, digamos assim, mais tradicionais. Então, aquilo que eu fiz foi fazer isso em relação a estas práticas coletivas ou individuais e muito pensar no que é que elas trariam, digamos assim, de inovador. Isto é, não só fazer o mapeamento, não só fazer a história dessas exposições, mas, sobretudo, ver onde é que elas tinham, de que forma é que esta ideia do alternativo e do dependente tinha modificado a maneira de fazer exposições de arte e a própria prática artística. Portanto, aquilo que eu debati foi em que é que os próprios espaços, sejam eles fabris, sejam espaços mais pequenos ou com outras condições que não as dos museus, podiam alterar a maneira de fazer a arte. E, realmente, notei que havia uma diferença, não só pela informalidade, mas mesmo a questão do site específico ou a instalação surge muito, sobretudo em Portugal, mesmo nos Estados Unidos, surge muito ligada a estes espaços alternativos. Porque havia uma grande liberdade, havia uma ideia de experimentação possível, que não num museu, que não se pode pintar as paredes, é branco, é neutro, é white cube. Portanto, foi isso que eu quis fazer. Portanto, aqui tem aquilo que são os principais objetivos. E, sobretudo, tratei a questão dos dispositivos de instalação. Portanto, fui, num primeiro momento, estudar aquilo que tinha sido nos anos 70 internacionais, no 112, na Green Street. Portanto, foram, digamos assim, as minhas referências, as minhas balizas, que surgem, claramente, e os nossos surgem muito por referência a estes, não que houvesse uma referência direta, digamos assim, mas nesse espírito, onde trabalhou o Mata Clark, por exemplo, o Alan Saré, aqui temos o Gordon Mata Clark e, claramente, vemos que a ideia do lado da informalidade, da precariedade, faz muito parte destas iniciativas e mesmo a questão da performance, que surge muito mais. Hoje em dia, os museus, hoje estamos a ver os museus e a buscar aquilo que há de bons alternativos. estão, digamos assim, porque eles entraram em crise, portanto, estão a ir buscar tudo aquilo que são estratégias, não só mesmo da disposição mais informal no espaço, com os fios a ver, portanto, há uma grande liberdade que os museus foram claramente buscar à história dos espaços alternativos. Aqui, portanto, o ambiente ou o contexto onde o Gordon Mata Clark funcionava e depois o PS1, que foi comprado pelo MoMA, já, portanto, também no princípio do século, portanto, começa aqui um bocadinho este charme que o alternativo tem para um excepcional porque vai reabilitar e vai-lhes dar energia e aquilo que nós vemos, portanto, era uma escola primária e que foi transformada num espaço em 76. Com uma renda, como era aqui, uma renda mínima, penso que não sei se era um euro, digamos assim, parecido, mas que possibilitou, portanto, espaços artísticos que faziam exposições, aqui uma das peças na primeira exposição alternativa que eles tiveram e depois, aqui também, o Gordon Mata Clark já em ação a fazer a sua Ana Arquitetura em 76. Portanto, esta ideia é quase também da destruição, de lidar com aquilo que é a memória de um espaço, um espaço que não é cuidado e que não é totalmente branco. e em Portugal fui então, são imensas, portanto, eu fiz toda a catalogação, mas trouxe aqui só algumas para fazer um resumo. Portanto, em 95, para além daquelas que se fizeram na escola, com a geração do Pedro Cabral Santo e muitas outras mesmo revistas, a Associação dos Estudantes funcionou sempre também como um bom catalisador e proporcionador de revistas que fossem e de outros projetos, mas neste caso Espetáculos e Lideriva e Disseminação que foi feita em Beja. Eu casualmente vi a exposição, nem sei como é que isso me aconteceu porque não estava ainda associada, mas foi mesmo no verão que tive a oportunidade de ver esta exposição. Na Metalúrgica Alentejana, portanto, o espaço que estava sus, com todas as marcas de quem lá tinha trabalhado. Isto é uma excelente peça do Fernando Brito, portanto, era a tração das rodas e o trator estava levantado, portanto, tinha a ver também com o governo de Cavaco Silva e de todos os problemas que tinha com a agricultura, portanto, hoje também a sentido desse abandono da própria agricultura. Uma peça de João Louro que era sobre o Gui Débora, que tinha falecido nessa altura e funcionava como uma homenagem a esse testemunho. Muito situacionista também, os organizadores, no caso, era o Jorge Castanho, mas o Carlos Vidal tinha também uma grande marca e, portanto, era, digamos assim, um fã do situacionismo e, portanto, isto funcionava, o tema tinha muito a ver com estas questões. Aqui tinha sido a morte, era uma peça que aludia ao editor do Gui Débora, que faleceu e, portanto, ele fazia, mas vejam, isto era impossível de ser feito no museu. Portanto, aqui também este caráter mais libertário que só era possível em espaços como este. Trouxe também algumas imagens da Allmate, na cisterna da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, uma curadoria do Alessandro Estrela e do Miguel Soares em 1995, portanto, uma geração que depois vai funcionar paralelamente a artistas, se calhar, um pouco mais velhos. Aqui o caso do Estrela, do Rock e do Miguel Soares. E depois, Autores e Movimento, Greenhouse Display, portanto, eles fizeram três peças, não era uma associação, mas era um grupo informal em que foi entrando e que funcionava como um espaço também, digamos assim, de trabalho e que fizeram várias curadorias, neste caso, Greenhouse Display, em 96, no Estrela Fria, portanto, utilizavam quer a Câmara, quer outros espaços, mesmo as faculdades, no caso, a Reitoria da Universidade de Lisboa, como espaços, como hipotéticos espaços para fazer os seus projetos positivos. Isto é, não estavam à espera das galerias nem dos museus, mas eles próprios avançavam com a criação, portanto, de oportunidades expositivas. Portanto, aqui temos a Estufa Fria, a curadoria, portanto, era, digamos assim, funcionava como era rotativa, nunca eram as mesmas pessoas a fazer a curadoria neste grupo. e a peça do Cabral e do Miguel Palma, que era feita no lago à frente da Estufa Fria e depois também, para além da Greenhouse Display, Jetlag, aqui tem um P, Tiago, tenho que tirar dali o P, percebo que estava a te perguntar, é Tiago sem P, Batista sem P. Portanto, a curadoria do José Guerra e do Tiago Batista, uma peça do Cabral também, da Cristina Mateus, portanto, que utilizava a riqueza em um sítio muito, onde estava, estava muito presente a sua monumentalidade e o seu lado mais frio e institucional. E, portanto, a Cristina Mateus utilizou uma fotografia de uma cerimónia em que estava o António Salazar e colocou à frente vídeos com imagens, toda uma tradição de feministas e da presença da mulher nestes espaços. Portanto, utilizava o espaço e a peça tinha um caráter muito site-specific. Estou a ver que aqui há uma troca, X-Rated, está bem? Em 97, já vou passar o slide anterior, na antiga Casa de Móveis Olay, o cantão da ZDB esteve e comissariada pelo Pedro Cabral Santo no âmbito ainda dos autores em movimento. Esta é da mesma exposição, portanto, eu aqui mudei de ordem do Carlos Roque, uma peça fantástica que era, aludia muito à questão da Sida que nessa altura é falada, isto é no Bairro Alto, portanto, havia uma montra onde nós podíamos ver da rua para dentro e, portanto, era uma esfera com seringas, portanto, aquilo era, digamos assim, um objeto, digamos, de perigo e claramente aquilo que eu vos estava a dizer de como é que as peças também integram e a ideia do site específico que tem a ver com isto, aquilo que vocês veem ali é um espaço completamente descuidado e assim que a peça, o próprio espaço passa a fazer parte da peça e a peça ajuda também à leitura do espaço e mesmo com aquela ideia da fita que nos dá a ideia de um acidente ou que está prestes a acontecer qualquer coisa, mas, portanto, a peça do Pedro Cabral Santo no mesmo espaço e a Xana, ok. E do Paulo Mendes aqui também num espaço que tinha a ideia mais de sangue e de lá estar das paredes. Todas as paredes do espaço estavam muito assim, com papel caído, com muita umidade, muito sujo. E depois, uma última para vos dar ideia, o Império Contra-Ataca com a curadoria Cabral Santo e Carlos Roque em que a Patrícia Garrido fez também esta ideia quase do site específico. Não sei se conhecem este trabalho dela, eram os T1, os T2 e T3. Ela tinha feito uma espécie de soalho na sala do Oviado em que utilizou o botão e depois esteve no Teatro de São João e utilizou uma alcatifa daquelas azuis que mostra quase a ideia da aristocracia de riqueza. E aqui utilizou uma alcatifa muito barata industrial. era adequar o desenho da dimensão da casa, atualizar ou adequar à própria capacidade do edifício ou às condições do edifício. Portanto, aqui também tinha muito a ver com esta ideia de associação. Depois, falei ainda nesta tese dos vários espaços alternativos. Em Portugal, se calhar, diferentemente daquilo que aconteceu internacionalmente, nós temos mais presença de exposições do que de associações em outros espaços. Nós temos uma grande dificuldade em associarmos, é verdade, não é? Portanto, há pouca tradição associativa, digamos assim, nas camadas mais jovens, porque se formos ver atrás havia muita associação, mas há mais dificuldade em manter espaço, até por condições económicas, e, portanto, a ZDB é capaz de ser um caso único na maneira como surgiu já em 94, mas depois foram surgindo outros, seja nas Caldas da Rainha, no Porto, coligia alguns deles, são um exemplo daquilo que passou a existir, da BC Contenho, Peso para a Semana, Salão Olímpico, Projeto Apêndice, portanto, só estou a dar o preto, mas, digamos assim, muitos deles surgiram depois até no Porto, e mais recentemente, se calhar, também em Lisboa. Portanto, temos uma imagem da ZDB, já pintadinha, que era um prédio da ZDB, teve outros, que era em São Paulo, perto do Cacho de Sudré, como depois ali na Casa Móveis do Olay, e depois aqui na Rua Barroca, já onde está atualmente, e tentou, e tenta ainda, portanto, fazer uma espécie de circuito entre a música, o teatro e as artes plásticas, mas foi, digamos assim, surgiu de 15 pessoas que se associaram, tinham que pagar, digamos assim, uma cota, depois passou para 3, porque as pessoas não pagavam a cota, não acabou, não acabou e continuou, e até hoje, faz agora 19 anos, ouvindo, portanto, também é um caso um caso de sucesso, tenho as imagens também do In Transit, que surgiu em 2002, no Porto, no edifício Arte Sem Partes, aquilo é uma peça do João Pedro Val, e antes, neste mesmo espaço, existiu o WC Container, portanto, que era um espaço expositivo feito numa casa de banho, aproveitando também essas especificidades, ambos, do Paulo Mendes, aqui é uma peça do Fernando Brito, e uma imagem da Inês Pais, e já em 2003, o Salão Olímpico, que era feito num café com bilhares cá embaixo, e que houve, digamos assim, um diálogo para que pudessem acontecer exposições na rua, portanto, na rua das Galerias, na rua Miguel Bombarda, e, portanto, cá embaixo, eles encontraram um espaço para fazer várias exposições, aqui está uma peça do Ângelo Ferreiro de Sousa, que neste momento não está a viver em Portugal, ou então do Pedro Amaral, onde as pessoas continuavam a fazer a sua vida de café, portanto, não parava, não é um espaço que era retirado do seu lado mais cotidiano ou do seu lado da sua funcionalidade todos os dias, e se mantinha aqui o João Fonte Santa, portanto, a tocou o espaço meio discoteca, meio, digamos assim, meio espaço noturno, e depois o Gustavo Sousa, porque já tinha feito esta peça no terminal, fez também, ainda mais uma vez, aqui no Salão Olímpico, e saiu que isso também foi algum despertar também das instituições, sobre o Salão Olímpico foi, digamos assim, o primeiro catálogo ou a primeira exposição que se fez sobre um espaço alternativo, no caso, teve-se Ralves e o Centro Cultural Vila Flor, portanto, este também foi um trabalho escrito, eu na altura escrevi sobre o Salão Olímpico e foi, digamos assim, onde lancei um bocadinho mais para a investigação e foi recuperá-la depois com a tese de doutoramento, portanto, isto foi em 2006, este interesse. Já depois, portanto, em 2005, surge também uma Nenteática, em 2005, portanto, uma CAVE, uma CAVE, desculpem, como é que se diz? um sótão pequeno, não sei quantos metros quadrados terá, mas dois metros quadrados por aí, e em que se fizeram exposições, no caso, a Mafalda Santos e do... não me mandou o nome dela. Bem, uma intervenção que coloca um espelho, mas também a ideia é quase de investigar como é que é possível duplicar o espaço com tantas dificuldades. Portanto, isto ainda no Porto é feito à marcação, vejam que estes espaços, mas eu sempre disse que muitas vezes não tiveram atenção dos mídias. Mesmo assim, não se pode dizer que não tenha sido ou que tenham sido ignorados. Por exemplo, este espaço, que era que tinha de fazer marcação por telefone, existiu e aparecia mesmo no público, havia críticas, exposições. Depois, para além do Porto, vamos ver em Lisboa, que eu acho que já é uma outra vaga, torço-se a uma imagem e isto também para ir fechando aqui as ligações. Quando se está ali, salando que surge em 2009 e, a partir daqui, muito também ainda em Lisboa, começam a surgir espaços, não só os museus a interessar sobre aquilo que tinha acontecido neste circuito, havia um antagonismo, digamos assim, entre aquilo que os artistas sentiam que não podiam chegar aos museus, porque eles estavam ocupados com gerações de artistas anteriores, portanto, havia quase que uma dificuldade em fazer exposições. portanto, esse antagonismo foi, de certa forma, ultrapassado nos anos 2000, sobretudo com que muitos destes espaços não são já comissariados, por exemplo, o caso do Cunstal e Sabon, não já, seguem a forma um modelo do alternativo, mas já não são comissariados por artistas, são comissariados por curradoras ou agentes profissionais e aí também há uma mudança e que, de certa forma, conseguem conviver ou negociar muito mais com as instituições. estes espaços, quase todos eles, têm que ir subsídios, por exemplo, da Fundação Carlos Kubinkan, coisa que não era possível anteriormente. E aquilo que nós vemos, portanto, é uma nova geração, posso falar, o Parcour é um deles também, um destes novo, o Espaço Avenida, muitas vezes tem artistas, mas cada vez mais, por exemplo, o projeto da Margarida Mendes do Barba Shop, onde está a Margarida Mendes, é também um espaço que já não é, que já não funciona enquanto espaço de artista-comissário ou só ligado a artistas, mas também devido, se calhar, cada vez mais cursos de gestão e de curadoria, muitas destas pessoas estão voltadas para criar espaços relacionados. E não sei o que é que seguirá, eu às vezes começo a pensar o que é que vai seguir, não vendo este lado de quase um circuito que podia ser paralelo às instituições, aos museus, e o facto de os museus apropriarem-se cada vez mais da performance, daquilo que é pensado como uma estética pobre, que era isso que muitas vezes era a marca, digamos assim, de facto, destes espaços, o que é que vai acontecer, onde é que vai ser o caminho, isto é, porque acho que o artista e as instituições é como sempre o rato e o gato, não é? Ou o policial ladrão, tem que andar sempre um bocadinho mais à frente. Portanto, estou com bastante curiosidade de saber o que é que vai acontecer para que possa haver uma energia nova, digamos assim, a surgir e novos espaços possam aparecer. Porquê? Porque no fundo estes espaços há também várias espaços daquilo que nós chamamos, estes espaços podem ser encarados como aquilo que se chama a crítica institucional, isto é, quando os artistas fazem no seu próprio trabalho ou na sua própria ação uma crítica àquilo que são as instituições ou um modo de funcionar muito hierárquico, muito diretor, sem grande possibilidade de fazer emergir qualquer coisa de novo. mas aí é de saber como é que é possível manter, digamos, esse espaço quase de liberdade mais aparente quando, na realidade, estes espaços funcionam quase como um alternativo institucional. Eles próprios se querem identificar como institucionais, isto é, criar a ideia de instituição dentro de um espaço alternativo. Portanto, é, digamos assim, uma nova política e, portanto, tem tudo logo, funciona de uma forma muito profissional que nós não víamos, por exemplo, nos anos 90. São profissionais de pedir subsídios, de ir encontrar formas de funcionar que nós não víamos tanto isso nos espaços alternativos mais pioneiros. E, em termos de investigação, portanto, eu vou passar, a minha ideia é prosseguir e depois ir estudar mais a fundo. Fiz o levantamento também destes espaços mais dos anos 2000 para a frente, mas continuar a fazer isso, sempre focando mais nos artistas comissais, porque é aquilo que eu sinto que é, que me identifico mais e que me interessa mais explorar em termos de aquilo que é que pode ser feito como novo ou que tem um caráter mais emergente. E penso que foi assim, digamos assim, um panorama daquilo que é o meu trajeto. Gostava, se calhar, de falar um pouco de dúvidas que vocês tenham perguntas de alguma curiosidade, porque é sempre mais fácil ir ao encontro daquilo que as pessoas procuram saber. Se também houver dúvidas ou questões, também não há problema. Falamos depois do fecho, da sessão. Eu lanchei uma questão que é uma coisa direta é porque é que ignorar os movimentos de auto-organização dos artistas dos ajeitos. Não, não é de norma. Eu estudei. Mas não falaste? Não, aqui não. Falei dos anos 70 de Ernesto Sousa. E dás um salto? Não. Os anos 80 em Portugal parecendo a mim que os anos 90 em Portugal não existem separados dos movimentos que geraram. Sim. Eu falo isso na minha tese porque normalmente os... Não ignoro, aqui não falei. Não queria falar tudo. Na minha tese foi isso que eu fiz mesmo. A ideia que nós temos nos anos 80 é que ela é pintura. Foi uma imagem muito criada sobre os anos 90 daqueles que já estavam a emergir a pintura. Hã? Será que eu ia? Não. Vou-te dar a minha opinião. Que era... Muito aquilo que foi afirmado mesmo internacionalmente que a pintura era aquilo que tinha sido estabelecido e todas aquelas experiências mais de instalação de anos 70 mais experimentais de arte conceptual tinham caído em esquecimento. Portanto, tinha havido aqui uma reviravolta. E aquilo que eu vou fazer é mesmo fui identificar e fui fazer o levantamento de tudo aquilo que tinha sido alternativo em todos esses espaços dos anos 80. Fui em Coimbra houve muita performance em Coimbra que é que totalmente esquecida de toda uma geração mesmo os anos homeostéticos todos esses clubes portanto fui fazer esse estudo e mesmo Julião Sarmente o Cerveira Pinto mesmo antes depois do modernismo vão ter um espaço alternativo. Portanto, esse levantamento foi feito. Eu comecei pelos anos 90 porque é a minha década é aquilo que eu me sinto mais à vontade para falar e decidi falar aqui. Não foi por mim ou Ernesto Sousa eu gosto imenso dos anos 70 e não refei só. Mas não ignoro. É uma oportunidade porque quando estás a ser uma perspectiva histórica a lei que o público faz é que não existiram movimentos de auto-organização dos artistas nos anos 70 nem nos anos 80 nomeadamente eu conheço uma instituição nos anos 80 e sei como é que o porque é que o público não pode não existir que te apareceu ou porque é que mesmo um grupo mais mais consagrado ligado ao calapês ou a tecadrita em avião ou não sei o que surgiu um grupo de artistas que se auto-organizam que não defende críticos que não tem textos que é que as pessoas ignoram isso ou o que é que é que hoje em dia é uma pessoa muito consagrada ou ou calapês ignoram as suas primeiras posições eram que foram auto-organizadas em espaços nomeadamente de uma seguradora e da sociedade nacional pelas artes e não tinham sem cobertura de críticos afirmaram-se também contra uma geração anterior que nos anos 80 que vinha dos anos 70 portanto nós nos anos 80 tivemos uma situação que é sempre assim que os artistas que estão do turismo nos anos 90 os artistas que estão a aparecer têm que impor a sua posição para que uma geração anterior está mais institucionalizada isso é um movimento natural não é eu penso que que diz um pouco a ideia que os artistas dos anos 90 são mais funcionários são mais alternativos e que me parece completamente falso tendo em conta até que a maior parte deles neste momento estão integrados tanto como nos anos 90 ou se calhar neste momento como nos anos 80 portanto é falso dar essa ideia que os artistas dos anos 90 são mais radicais e mais alternativos quando na sua prática artística e na sua relação com as instituições têm a mesmíssima relação com o poder que os artistas anteriores aliás as instituições como tu referiste tem tendência a recuperar os movimentos vanguardos os movimentos alternativos e normalmente a reação dos artistas é aceitar porque tem o seu momento de conforto e eu não vejo um atitude radical a desta de 1909 vejo-os também a aceitar as situações de conforto e de integração das suas obras e do seu discurso nas instituições nas instituições portanto é a minha a minha a minha a que o que eu posso fazer é convidar-te a ler a a minha tese não é não sinto que tenha justiçado não sinto que tenha justiçado os anos 80 pelo contrário acho que vou fazer a investigação ignorar a prática corrente a prática corrente é ignorar para não se falar para se esquecer não não é isso não podia falar tudo isso podia falar de expor aquilo que foi nos anos 30 ou 20 tudo aquilo que foi os espaços alternativos também surgiram ou dos independentes mas não poderia falar pode sentir isso mais que a tua geração e que possa ser injusto mas não leias nesse sentido aquilo que eu tenho a dizer em relação a isso é claro que os artistas que surgem têm sempre essa dificuldade mas sobretudo os dos anos 90 tens de concordar comigo que tiveram muita dificuldade isto porquê? porque sobretudo os anos 80 têm as galerias sabes que há muitos não vamos estar aqui a falar de nomes mas que havia artistas alternativos na sua altura que facilmente encabeçaram para aquilo que seria mais fácil que era um trabalho de galeria com a pintura ou o que seja muito mais porque estamos aqui a falar de pintura e instalação porque a pintura vende muito mais facilmente e vende muito mais fácil as instituições que foram criadas para as coleções que foram criadas e claramente havia um circuito muito estabelecido não deu hipótese àquilo que era aos emergentes hoje em dia por exemplo um artista emergente tem muito maior capacidade e isso que se deve aos alternativos dos anos 90 de incitar o seu caminho no campo artístico coisa que não acontecia anteriormente não acontecia mesmo isto foi preparado havia o que? havia uns tantos espaços se não os punhas nesses não havia possibilidade hoje em dia não hoje em dia pelo contrário é muito mais difícil prolongar consolidar a carreira do que propriamente aparecer para expor coisa que não acontecia na altura tanto aí eu penso que é sonhante se fossemos e disseste uma coisa grave que é que os artistas dos anos 80 faziam pintura e que só faziam pintura e completamente falso é continuar mesmo os artistas mais institucionais como o Pedro Cabrido ou o Zeca de Croft não faziam não faziam só pintura e portanto o Rui Sanz quer dizer há uma série de artistas essa ideia dos artistas dos anos 80 a fazer pintura e que portanto mais fácil de vender é falso e tenho pena que insistas não eu não vou insistir quer dizer é conhecido que isso aconteceu é um fato quer dizer é um fato de história de arte todas as histórias de arte que tu lês claramente tu vês isso era uma arte mesmo em Portugal mesmo em Portugal não me digas como é que surge a cómics ela tem instalação mas a maior parte o que é que aconteceu nos anos 80 o próprio Cerveira o Julião Sarmente sabem que voltaram para a pintura quando se dava depois o modernismo isto não é da minha cabeça eu fui investigar calma ok o Cabrita não fazia só pintura o Cabrita nos anos 80 não fazia só pintura tudo bem eles podem não fazer mas havia alunceiros havia alunceiros que são da mesma geração caso não existem mas o que é que se vendia então vendia-se a instalação vendia-se a estrutura vendia-se a instalação vendia-se muita coisa nos anos 80 porque havia muito dinheiro isso é outra questão isso é outra questão mas o que é que vendia mais como é que é feita como é que é feita a reabilitação do mercado galanístico nos anos 80 é com quem? é com o Vieira de Silva com tudo isso com os artistas dos anos 70 mas isso eu penso que não é falar do trabalho dos artistas dos anos 80 mas eu estou a falar não estou a falar só do trabalho estou a falar do circuito é não ir à essência do que os artistas faziam na altura é querer dar uma visão falsa e artificial porque eles faziam pintura e está-se a falar mais do contexto em que se vivia em que era um contexto economicamente próspero em que havia muitas mais valias a circular muito dinheiro na bolsa portanto muito podia-se comprar tudo até aquilo que não se percebia não é? atitude típica dos colecionadores compram aquilo que está em voga mesmo que não entendam e quando há muito dinheiro a seguir aos BMW pode virar isso é uma coisa completamente diferente do que falar do conteúdo e das obras que os artistas faziam nessa altura não sei o que tenho de dizer porque tu continuas também nessa não te posso dizer nada para mim houve claramente um regresso à pintura em Portugal nisso não tenho qualquer dúvida contudo também houve artistas que fizeram outras coisas sim tudo bem e o próprio regresso à escultura regresso às práticas tradicionais da pintura e da escultura claro mas aquilo que eu já estive a dizer aquilo que eu estava a dizer é em Coimbra há muita gente a fazer performance que não encontra mas isso também vem nos Estados Unidos nos Estados Unidos tem as duas linhas ou no âmbito internacional tem-se uma linha que é o que se chama o paus-modernismo mais tradicional está escrito teórico desde Alforça a Rosaline Cross está escrito quer dizer há duas linhas há uma linha muito mais convencional que vai para a pintura e vai para o regresso à escultura que em Portugal faz por exemplo no arco ok essa ideia de regresso à escultura e por outro lado que é um turismo de Lusanços por aí fora e por outro lado tens o quê tens uma visão pós-modernismo mais crítica que é o quê que é aquela que recupera os anos 70 quem é que a faz em Portugal é o Carlos Vidal e o Cerveira Pinto e o Leonel Moura são essas pessoas que vão buscar o situacionismo fazem-se no final da década já no final da década e que vai ligar-se à geração depois dos anos 90 que é aquilo que é um trabalho mais político que eles salientam que é um trabalho mais político não é sendo o vosso um bocadinho que eles chamam mais decorativo para mim é claro isso para mim é claro e é assim o Carlos Vidal pede desculpa hoje em dia daquilo que desculpeu não mas isso não mas isso não me interessa as desculpas com o Carlos cuidado eu não tenho nada a ver com isso não, não estou a dizer aquilo que para mim é claro para mim é claro eu penso ou seja eu penso que por exemplo é também uma opinião pessoal eu acho que os anos 80 não se pode dividir de 1979 80 e 89 90 digamos esse bloco de tempo há duas atitudes claramente diferentes há uma atitude muito formalista que é aquela que tu estávamos a falar e há uma atitude mais formalista que é a que está por exemplo a atividade do Chani e dos seus companheiros da altura de aventuras eu penso que a atitude do Chani e dos companheiros da aventura dele é uma atitude diferente mais próxima se tu quiseres anos 70 e que por exemplo está mais próxima de nós a ligação que nós fizemos foi muito mais com eles e depois dando um grande salto lá para trás e indo até ao Ernesto Sousa o que nós realmente não tivemos muito em conta foi o tal primeiro período dos anos 80 que sinceramente não nos interessou muito com muita pena o trabalho do Cabrito o trabalho do Santos que é o nosso professor aqui do membro do Chaves que é um tardio mas está dentro ou do Groff não nos interessava interessava-nos do trabalho deles e interessava-nos o trabalho lá atrás na entrevista que eu te vi tu disseste isso via-se nas práticas artísticas que tanto eles usavam aqui a colar como nós viemos a utilizar de uma forma substancialmente eu posso dizer até inovadora porque de facto falar de instalação como nós fazíamos e falar de instalação como ela era feita nos anos 80 são coisas diferentes mas se recuarmos até às práticas dos anos 70 há muita proximidade o que pode ser dramático é nós estamos a utilizar uma categoria artística fora do tempo estás a entender isto é em segunda e em terceira mão isso pode ser verdade mas a verdade verdadeinha é que para nós o salto vem dos anos 70 o salto é por cima dessa primeira fração temporal formalista e vai ao encontro deles isso eu acho que é correto dizer porque de certa forma eles foram muito inspiradores para a minha geração mas isso também está escrito isso é um fato isso está escrito agora o fato do Xana estar a dizer que não questão da pintura que nada se resume essa é a tendência é claro não pode esquecer é assim tudo sempre existe agora nós estamos a falar daquilo que são as tendências porque sempre tudo existe quer dizer há pessoas a fazer pintura naífa e essa arte existe agora nós estamos aqui a falar de tendências porque temos que fazer aqui algum caminho daquilo que foi em termos de história de arte e claramente isso tem que se encontrar agora claramente está tudo a acontecer sempre e essa arte é tão tão arte quanto a outra que está na arte fórum ou nas ruístas agora para fazer algum sentido para estudar e para sistematizar tem que se fazer sempre isso e claramente para mim os anos 80 são também pintura e escultura graças à escultura sim é preciso a gente ter ter em conta que há várias coisas ao mesmo tempo há essa e eu acho que essa era a grande onda mas havia depois as outras pequenas ondas que eram sonantes eu acho que isso é que é correto eu só fiz pintura depois do ano 2000 sim eu não posso centralizar eu não posso estudar pensando no teu caso o erro é mesmo estudar o grupo homem estético nunca teve um comissário a fazer um texto portanto éramos nós que a gente fez os textos quando tu estás a falar de alternativo fizemos exposições em numa livraria no Algarve que se chamava sempre que tinha não houvesse baleias que era um espaço completamente alternativo mas isto está escrito na tese não pode pedir que eu faça aqui a apresentação de uma tese alteramento com 600 páginas peço desculpa não ter falado no teu caso ou não ter falado tanto com os homens estéticos não, mas é foi um salto e ignorar não ignorei uma geração que foi fundamental eu só acho claro que eu acho que o princípio nos anos 90 existem porque existiram um artista dos anos 80 que lutaram por uma situação que era de domínio pelos chamados artistas antifascistas que eram os artistas que vinham dos anos 70 que tinham uma dupla posição estavam extremamente ligados ao mercado que vendiam e ao mesmo tempo eram antifascistas portanto que é uma situação até contraditória mas que é um momento o Palolo o Ângelo de Sousa o Bravo o Álvaro Lapa todos esses artistas que vendiam muito bem nas galerias nos anos 70 e eram antifascistas portanto ligados à crítica à Sérgio a Sérgio Corro e Mário Gonçalves também pessoas altamente contra a situação política antes de 25 de Abril e que tinham poder e que ditavam sentenças nos anos 80 e contra essa situação nós tivemos de nos auto-organizar e de realizar disposições contra o sistema e portanto ignorar esse movimento parece-me estranho porquê? porque a determinada altura no final dos anos 80 estes artistas começaram a viver devido a uma situação de mercado é só ignorar o dado Sandra peço desculpa mas eu acho que a Sandra não ignorou ignorou aqui hoje isso é o objetivo aliás pode ter sido mas até mas ela falou até a conversa nos outros nove anos faz sentido que ela não responde eu acho que é só isso mas é muito importante também que se desculpe é importante que eu não fique calado e que as pessoas calodem-nos com os outros claro não parecem estrutas a seminarem não, não não é esse sentido é o sentido do debate é o sentido do debate é o sentido do debate das ideias mas não é só isso que eu quero não, eu só acho injusto tu fazes acusações que eu estou a ignorar quando não estou a ignorar sobretudo se calhar não omitir quer dizer não tenho que falar em tudo de 100 anos de disposições alternativas quer dizer não tenho que falar faço a minha escolha não é? mas é aquilo que eu estou a dizer por isso é que eu estou a dizer convido-te a ler a minha tese depois aí podemos falar podemos podemos debater com mais com mais circunstâncias e tu vês aquilo que não está correto ou não agora assim com a base daquilo que eu disse ou posso não ter dito eu acho que não não avançamos muito força eu não sei o que eu estou a dizer eu não sei o que eu estou a dizer eu não sei o que eu estou a dizer mas em que sentido tipo aquilo que é quais são as fronteiras ou as limites eu acho que é sim mas às vezes o objectivo é um bocadinho esse não é? é deixar as pessoas ser muitas coordenadas não é? porque acho que é isso que é importante aqui saber penso que algumas linhas vão sempre na ideia de quase expansão não é? não ter limites para aquilo ali quase que ser a própria que é o que acontece na performance não é? a própria artista estar ali a desempenhar um papel que às vezes pode ser eu já vi casos que ela funcionava como uma promotora imobiliária portanto tudo aquilo se confunde aquilo que é real aquilo que é sim pronto ela tem feito esse trabalho mas mas penso que é interessante isso também quer dizer quando vou para uma exposição estar um bocadinho receosa daquilo que é para ver ou o que não é para ver acho que não não é por aí acho que não é perigoso ser a expansão dos limites além perfeitamente de uma crítica do acho que era do Alexandre que tinha visto uma não sei se era uma porta ou de gás vermelho de gás vermelho de como é que se diz para agar fogo? extintor extintor ele perguntava será isto uma peça ou não e aquilo era mesmo um extintor verdadeiro portanto esta a ideia também pelo contrário não é que às vezes peças do cotidiano são pensadas como arte e não são mas acho que é trabalhar nesses limites também é uma forma de não quero dizer que depois seja esse um caminho que ela possa seguir mas enquanto experiência posso achar interessante não é? mas fica sempre a dúvida se sim ou não e tem outra questão também que é interessante sobre isso e que acho que para os alunos também assim crescem esses questionamentos dos limites da arte acho que na Bienal de antepenúltimo Bienal de São Paulo ou ainda o anterior uma revista no Brasil tipo a visão isto é tem uma parte que é dedicada à arte e era online e eles fizeram fotografaram uma série de peças da Bienal e uma série de coisas como os tintores de incêndio pregos martelos mesas misturaram tudo fotografaram como se fossem obras de arte e jogaram ali online a pessoa tinha que escolher e dizer que era obra de arte que não era como se fosse uma espécie puzzle de jogo de memória e era engraçado porque de fato era muito difícil chegar à conclusão de que era obra de arte que era obra de arte que estava ali simplesmente a funcionar como um negócio sim sim agora estava a pensar também na questão fazendo aqui um equilíbrio penso que aquela que pode colocar mais dúvidas é o que nós chamamos a estética relacional que o Nicolás Borril falou nos anos 90 que é muito essa ideia de a arte já não ser produção de objetos mas ser de experiências isto é a experiência que eu possa ter com uma conversa com uma pessoa passa a ser encarada como uma manifestação artística e o criador já passa a ser quase um promotor de uma relação naquelas casas por exemplo o Ateliê Vão Lissaldo que fez foi tipo quintas ecológicas e os artistas vão para lá viver como se fossem residências e tudo aquilo que resulta o comer o cozinhar o plantar resulta numa experiência artística aí é que o Rico tira a vanija faz as suas refeições e oferece aos convidados das inaugurações portanto aqui é esse para mim esse é maior o limite não é mas pronto não sei se o caminho é esse a performance é um pouco isso também é a experiência que eu tenho não há objeto passa a ser qualquer coisa imaterial muito mais imaterial e experiência também na Bienal Veneza neste caso ganhou o Barain foi o pavilhão que foi reconhecido quase como emergente penso que há dois anos mas na arquitetura e era uma uma espécie de barraca digamos assim de tribos nômadas em que as pessoas sentavam e tomavam chá portanto era um espaço para estar não era propriamente lá estar ali havia ainda qualquer coisa havia um cenário mas era um cenário que era quase como se fosse realidade não é não não distavam muito aquilo que era aquilo que poderia ser um espaço de convívio mas é essa a base da convivialidade depois há muitos críticos que dizem que isso já não é já não é nada não é que é a ideia quase da festa de tornar uma inauguração uma experiência de uma coisa mais apetetada que faz perder o sentido aquilo que é o caráter mais objectual há várias mas o objeto também tem essa se o objeto é uma coisa que se não não se mais quiser não se mais quiser não sim 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 eu acho que também há vagas muitas vezes como como para contrariar aquilo que já é muito habitual o estabelecido vai-se para outras áreas eu acho que isto é porque eu estava falando na estética a relacional tem a ver com isso muita produção de objetos muita importância normalmente vem depois um ciclo que é o contrário porque se não é eu acho que qualquer dia vai a ideia dos artistas desenharem ou de voltarem àquilo que é a base tradicional do artesanal do manual pode voltar também não é digamos muitas vezes a linha não é não é contínua não é progressiva ainda hoje vim a pensar nisso como é que para muitos artistas que muitas vezes fizeram obras totalmente diferentes é tão importante desenhar a ideia de voltar mesmo que passem a instalação o desenho parece que lhes fica marcado portanto há sempre essa necessidade mesmo que às vezes não seja para expor essa necessidade de desenhar eu parece sem querer voltar atrás é por isso que os artistas salto organizam e formam grupos é por uma questão de afirmação isto é quem define o que é a arte em determinado momento mais do que são os artistas e por isso há estes movimentos que a Sandra referiu de auto-organização em espaços muitas vezes fora dos circuitos do poder mas com um único objetivo que é afirmar um novo poder portanto isso é daí que vem um pouco a força dos artistas quando não escolhem o caminho fácil de seguir o que o poder do momento que normalmente é dirigir é o poder o poder de qualquer época é sempre o poder da instituição de quem está no poder dos curadores dos dos críticos às vezes dos jornalistas de generalidades hoje em dia vivemos a ficar uma situação em que quem define quem vai à União Alvonesa é o próprio secretário de Estado portanto adulterando o normal funcionamento do meio artístico do mundo artístico contra isso os artistas só têm uma arma que é o seu trabalho afirmar é o seu trabalho que define o que é arte todos os dias e quando nós nos sentimos muito isolados com todo o mundo a pensar que há que é outra coisa muitas vezes nós olhamos para os nossos colegas para fazer coisas que nos interessam e associamos com eles e vamos realizar eventos afirmar as nossas ideias eu penso que é isso que é evidente que depois desses movimentos existem normalmente novos ciclos de poder porque existem críticos existem intelectuais outros intelectuais os artistas visuais também são intelectuais não é? se juntam e que por sua vez aproveitam os movimentos e que tomam conta do poder naquele momento eu acho que os movimentos artísticos os movimentos das ideias não estão também desligados destas movimentações políticas e até económicas não é? mas o que move o que me parece essencial e que move são as ideias dos artistas não é? são as novas ideias que levam as pessoas a fazer a encarar a realidade de uma nova maneira e a construir novas qualidades não estava a pensar só nisso que as pessoas não percebem muito bem o caso da Joana Vasconcelos ou da representação portuguesa e também aquilo que o Xana agora estava a dizer nós compreendemos acho que não tem só a ver com a questão do poder mas da visibilidade o Mane dizia isso no século XIX quando se dispor faz uma exposição alternativa à Bienal à exposição universal e aquilo que ele diz era que aquilo que lhe interessava era publicitar publicitar naquela altura era dizer dar a ver dar visibilidade àquilo que ele estava fazendo não era só a questão de poder mas sobre isso só queria falar do nome de Pierre Bourdieu nas regras da arte quem se interessa por essas questões de como é que é o circuito é porque há várias mesmo em relação ao século XX há várias historias há quem diga que a arte moderna está ligada aos artistas e há quem diga que está ligada ao mercado isto é que são os galeristas que permitem que se faça ao circuito e isso aí está digamos assim em confronto mas a ideia do Pierre Bourdieu nas regras da arte é um livro antigo mas certo para colocar teoricamente o problema é que no fundo aquilo que ele diz é no século XIX sobretudo em 1860 a 1880 que os artistas conseguem a autonomia do campo artístico o que isto quer dizer é que não é a política ou a economia que determina aquilo que se faz no campo artístico mas são eles próprios os critérios estéticos que permitem ser soberanos portanto faz-se essa desligação daquilo que é o poder religião ou o poder político ou Napoleão que seja naquela altura e aquilo que ele diz é que no fundo o campo artístico está está em confronto em conflito sempre com a sociedade em geral porque quer ser ele a determinar quais são as suas regras e foi isso que aconteceu com a Jona Vasconcelos foi o poder político a determinar o que é que acontece no mundo artístico portanto nós passado um século e tal temos casos destes em Portugal que é muito estranho portanto não são propriamente não são os artistas que comandam todas as coisas e a realidade hoje é completamente outra hoje é o mercado os colecionadores quem determina-os muito em termos de faz já foi a crítica já foi os mecenas hoje em dia muitos são os colecionadores são os colecionadores que colocam aquilo que é um mercado mas para além deste conflito aquilo que o Pierre Bourdieu permite entender perfeitamente é que neste mundo da arte lá dentro há várias sensibilidades e aquilo que nós vimos eu e o Xana são várias sensibilidades que são de confronto vários entendimentos da arte que estão em conflito não só por poder mas por uma questão de afirmação por uma questão cultural e eu tenho esta via eu perfeitamente admito não tenho não tenho prefiro muito mais aquilo que é um discurso mais arte-conceptual mais instalação do que outro tipo de arte sempre foi também por uma questão geracional que é assim e não tenho problema com isso mas aquilo que ele diz sim mas aquilo que ele diz é que são sempre estes são sempre em conflito porque cada um quer que possa vigorar aquilo que ele pensa aquilo que ele deseja nesse sentido do poder que nós do poder mais pequeno mas mas bom e nós hoje não pensamos nisso pensamos a arte fantástico não isto é um mundo como o do futebol um mundo como o da política da advocacia existem todos os aparelhos existem várias sensibilidades não é? nós temos a ideia que a arte que transcende não somos comuns mortais ganhamos dinheiro temos dificuldades é igual agora em termos daquilo que é um mercado que eu estava a dizer dos colecionadores a terminar é claro que isso é um mercado não é? é um mercado onde muita gente está a vibrar mas isso é o topo depois há outro tipo de entendimento daquilo que é arte aquilo que nós fazemos e percebemos que também é um circuito não é? porque é isso também neste campo artístico há muitos circuitos há muita maneira de fazer arte aliás olhamos aqui para o lado e percebemos isso não é? há muitos há muitos circuitos dentro de um campo artístico não há só um não é só aquele que sai nos jornais ou aquele que se faz milhões de euros não é? que funciona também tido como objectivos situações mais esporádicas como por exemplo o caldo de marionário ou baterias abertos de artistas ou foram mais digamos outros espaços que tiveram essa oportunidade não é? sim todos eles que falou aqui são espaços que tiveram abertos ou foram intervencionados durante um certo ano de anos não é? mas há outros eventos que aconteceram que não foram sempre os mesmos artistas mas que se repetiram com diferentes artistas ou ou dias abertos sim não fui dei conhecimento mas não os fui estudar a fundo porque era quase impossível mas sim nas calvas houve uma grande dinâmica também mesmo por outro espaço e por causa também da própria escola isso mesmo mas não fui estudar tão a fundo aquilo que eu decidi fazer também era dadas as circunstâncias que tinha que ser uma coisa muito panorâmica isto é não existindo nada porque não havia textos feitos sobre isso porque era digamos um tema que não tinha sido ainda muito explorado portanto aquilo que eu faço é tipo digamos panorâmico que eu cobri um século e fundamentalmente depois nos anos 90 é onde eu vou ver que esse era o meu caso de estudo digamos assim fui ver lá está como é que havia essa reprodução essa marca alternativa ou independente porque eles próprios depois também discutem se são alternativos ou se são independentes o alternativo utilizava-se muito porque era o alternativo ao sistema depois percebeu-se que eles também fazem parte do sistema portanto não podem ser alternativos são independentes no sentido que não estão dependentes de uma instituição ou de uma galeria agora o curioso é que desde a história moderna faz-se assim faz-se com esse desejo dos artistas serem independentes serem autónomos digamos ou serem alternativos e muito desses acontecimentos que ainda têm um maior caráter de informalidade por exemplo o Caldas Leite Night apesar de acontecer todos os anos acaba por ser muito essa ideia da informalidade acontecer e várias fez-se em Lisboa também um dele foi o Francisco é isso mesmo tinha feito em Lisboa em casa de várias pessoas mas sim essa é digamos a nota ainda que eu não tenha seguido muito essa via Sandra posso só uma coisa lembrei agora que eu acho que é importante já que sabes o momento franqueza deve dizer tudo eu acho que há um fenómeno muito interessante e que deve ser referido que é o seguinte quando no final dos anos 80 versículos dos anos 90 em Inglaterra na própria Alemanha no norte de Itália em França também surgiram fenómenos muito semelhantes àqueles que surgiu cá aliás pode-se até dizer que é o contrário nós fomos atrás desses fenómenos no caso inglês aquela geração que hoje é a geração que praticamente domina o art world há uma senhora a Larry Lawson que diz que aquela geração é a primeira geração que no programa artístico inglês recente não era proposta era imposta a partir dos próprios artistas isto é muito interessante a ideia de que pela primeira vez estavam a viver um fenómeno a partir de uma geração que se impunha ao próprio mundo artístico e não era proposto como tinha acontecido com aquelas gerações extraordinárias que eles tinham dos António Carlos o Dick Gray por aí fora o Harry Moore etc isto é um fenómeno interessante também para se pensar para se pensar porque é que houve essa necessidade de recorrer a este termo imposto geração que se impôs que não foi proposto há um momento de fratura portanto para contrariar um pouco a ideia do XANA de que os processos são todos normais é verdade mas este fenómeno que aconteceu nos anos 80 aos anos 90 destes casos que eu aqui estou a citar houve aqui uma nuance parecia que a determinado momento aquelas gerações não eram propostas não eram queridas não estavam ninguém estava disponível para que eles existissem e todo o trabalho deve ser feito ao contrário isto é um dado que eu acho que deve ser tido em conta quando está a falar neste assunto sim e eu acho que aquilo se nota por exemplo havia instituições que tinham muito poder nos anos 80 que de certa forma tomavam conta do campo artístico para mim também não tenho dúvidas e consigo dizer quem são quem eram as pessoas coisa que nós vamos ver depois mais tarde por exemplo na atualidade eu acho que isso vai se perder uma das coisas que agora me amedronta mais é que nós estamos a fechar completamente outra vez a falta de dinheiro é desgraçada porque fecha voltam outra vez as mesmas pessoas a funcionar a controlar aquilo que eu acho é que deve haver espaço para todos trabalharem não tem que haver digamos assim figuras que possam decidir quem é que faz carreira e mais uma vez nesses anos houve um bocadinho dificuldade não acontece por acaso eu não acho que haja carreiras que são menos desejadas até porque eu acho que essa ideia de muitos artistas por exemplo no caso da Frise que o Pedro Cabral está a falar eles tiveram Sachi e o Sachi apoiou logo desde o princípio passado um ano ou dez anos portanto aquilo fez também depois que o contribuinte eles tinham colecionadoras e aí se calhar não foram vistos não foram não foram prejudicados pelas instituições mas aqui em Portugal eu penso que sim que não o fato de afrontar uma instituição ou de mostrar a mim muitas vezes perguntavam mas onde é que tu vais já tinha para fazer as coisas que fazes eu pensei qual é o problema não tem problema nenhum é como se não fossem aquelas instituições a dar a decidirem aquilo que existe ou que não existe a arte que existe ou que não existe não pudesse existir e estes artistas mostrarem para mim isso tem a ver essa força é assim não é uma geração que foi para as galerias a maior parte destes artistas não tem galeria eles continuam a fazer aquilo que faziam nos anos 90 continuam a fazer hoje onde é que temos o Pedro Cabrita Reis o Julião Sarmento o Cerveira Pinto facilmente passado dois anos ou três anos estavam nas galerias não é? mas não vamos para ir mas há uma parte histórica isso é o final dos anos 80 em que todos eles conseguem ou essa economia que acaba são a minha economia se formos depois analisarmos dados o Pedro Cabrita os lançamentos o Croft o Calapês são quatro nos anos 80 é muito mais gente que atravessou o deserto não é? portanto é preciso não esquecer isso mas essa questão de haver sempre quatro figuras os Pedros tem sempre a ver com um sistema que não é saudável que é esse sistema que para mim foi muito consolidado pelas instituições arranjam um nome o que é que vai agora? nós temos aqui as pessoas que falam que conhecem aqui é um nome agora é mesmo temos a Paula Reis temos a Vieira da Silva pronto Vieira da Silva mas isso para mim é um sistema mas é curioso o que ela conseguiu fazer eu sei que as pessoas não gostam mas eu acho até o ponto que você já começa a achar uma certa graça que ela está a fazer onde está não é um circuito que a mim me interessa não é uma marca que a mim me interessa mas acho curioso ela estar a fazer aquelas seis instituições ela num outro sentido ela também mostrou o que é capaz se quiser vai eu acho isso importantíssimo não é? acho isso importantíssimo porque? porque só estou à espera de um crítico tal eu sou crítica portanto tenho a maior das facilidades de achar de saber o que é que estou a dizer mas acho que sempre que a ideia de não o empreendedorismo não estão a tentar vendermos não é esse empreendedorismo mas acho que o fato de nós aproveitarmos as coisas e conseguirmos para além das dificuldades não é? que existe aí de não haver possibilidades de porvir muitas vezes acho que em Portugal isso é o que acontece não é? que nós não temos temos os desertos e depois nunca nunca estamos a fazer coisas diferentes entre o que faríamos ou com mais condições do que que estávamos e isso para mim tem a ver com o fato do meio ser muito pequeno ser muito pequeno e ainda continuar somos muito conservadores Portugal continua eu até agora fico apavorada porque acho que vem aí outra vez o mesmo conservadorismo desta de ser tudo muito controlado quem faz quem não faz as posições que existem e termos duas ou três referências institucionais e não e não mais portanto aquela abertura pluralidade acho que vai ser muito mais vai ser muito mais difícil de manter não é? Talvez tenha lá de persistir daquilo que se passou com o aumento que eu acho também se passou no princípio dos anos 80 passou-se no princípio dos anos 90 que é agora mais radicalmente os artistas vão ter que fazer a sua produção independente autónoma alternativa contra o sistema portanto e esperando afirmar o seu trabalho que é a única alternativa de um artista que é honesto é continuar o seu trabalho fazer as suas ideias e não estar a ver se é as galvanias ou se é o secretário de Estado ou se é o jornal da imprensa generalista ou se é o jornal artístico que ainda sobrevive que vai definir o que é a sua obra o artista vai definir tem as suas ideias e vai lutar por elas esse é o único caminho de um artista que tem ideias não é? e que é honesto mas estamos a ser um bocadinho românticos não, não é o único caminho mas nós temos muito a ideia da revolta do artista da revolta contra o sistema e às vezes não te fizeram-me essa pergunta aliás quando eu estava a tentar defender o projeto público disse mas você acha que não há artistas que gostam de trabalhar com as galerias e gostam muito do sistema há e cada vez tem que se ver mais não é? porque as pessoas também não o fato de nós pensarmos isso eu acho que muita geração eu tenho alunos que me perguntam mas porquê que os artistas têm que ser sempre contra tudo? não, as pessoas não são não é? a nova geração não se suspensa não se suspensa não, não, não mas também muitos dos nova geração como o Carlos Bruno ou o Pedro César não tem sequer viver em Portugal quer dizer, são políticos mas eles estão no circuito que não o saem sim muito mais internacional há alguns destas geração muito claro mas eu acho que são mais pragmáticos a nova geração daquilo tal como o espaço alternativo que eu estava a vida são mais pragmáticos isto é quero fazer o meu trabalho quero firmar o meu trabalho portanto vou vou atuar com as circunstâncias que existem e com as condições que existem se tiver não é essa ideia de posso fazer se calhar não se se fazem ou não porque as circunstâncias mas estão muito diferentes não é? as circunstâncias ou não é aquela coisa que não podes tocar ou as galerias que é esta coisa de pôr em formatos eu devo ter ido a testemunhar em tribunal se o artista tinha feito aquilo que queria ou não portanto havia muitas estas questões do galerista em pôr acho que as coisas podem estar um bocadinho podem estar um bocadinho diferentes mas que se nota que não há que já não se dá tanta importância a essa coisa de contra o sistema porque era uma atitude se calhar bastante com consciência política e hoje em dia acho que as coisas estão num outro sentido isto é as pessoas têm mais penso eu têm mais facilidade em negociar acho que é isso acho que a ideia de um moderno eu ainda me sinto muito moderna o que é o sim ou não acho que hoje em dia é ter sido um bocadinho mais para a negociação e portanto eu dou isto tu dás misto e portanto conseguem conciliar e fazer uma carreira ou um trajeto que seja mais linear sem grandes contrariedades acho que isso vai acontecer isso parece não parece ser uma atitude o artista tem as suas ideias não estou a dizer que o artista pode ignorar o sistema mas o que caracteriza o artista é ter ideias que de facto são estranhas a qualquer sistema são estranhas às ideias de um evento é esse artista que ainda me fascina mas aí também não podes analisar porque há muito tipo de artista não é? há muito artista que pode ter uma obra interessante e que na sua maneira de atuar eticamente pode ser muito diferenciada de outra sim o artista é interessante quando tem alguma coisa tradição sim mas estás a falar da obra da maneira como aparece como tenta facilitar a sua vida por exemplo no mercado ou ascender a um certo tipo de coisas ou facilitar naquilo que tem para apresentar o que sabe que seja documental ou um certo tipo de obra tem mais visibilidade as situações de negociação lembro no final dos anos 90 tinha que se fazer fotografia para ir às feiras internacionais o momento foi isso que duas galerias me disseram o artista negociar é transformar por exemplo negociar é tentar meter as minhas ideias num suporte que não me interesse a tonalatura estou a negar o meu trabalho portanto não parece há coisas que não parecem interessantes negociar não é? e que os artistas têm de ter muito cuidado posso posso negociar muita coisa mas a essência as ideias principais os artistas nunca podem negociar podem negociar o valor podem negociar o que nós hoje em dia fazemos que é o trabalho pobre tal dos operários que vem o seu ordenado baixar ou os quadros superiores intermédios que também veem os seus ordenados baixar os artistas também têm de negociar e se querem e se querem o seu trabalho ultimamente eu ouço os meus colegas e também faço a minha experiência que é trabalhar rigorosamente bom eu quero ter visibilidade não pago mas eu quero mostrar o meu trabalho que sei que esse é o meu futuro que se eu deixar de mostrar morri portanto eu mostro o meu trabalho sem receber honorários até aí eu posso negociar mas não posso negociar nunca nas minhas ideias porque isso artista que não tem personalidade que não tem coerência que não tem ideia não deixa desistir não faz sentido não não cria sentido morreu como artista portanto não há limites e aí se calhar começa a ser a controlar o sistema começa a ficar tão mal disposto que posso pensar em estratégias políticas de intervenção mais direta não é e aí e começar a achar que nem instalações vale a pena fazer que tenho-me a organizar de uma forma mais política porque o sistema a nossa vivência enquanto comunidade está a ser profundamente avalada que é isso que aconteceu no Portugal dos anos 70 até ao 25 de abril havia artistas que também tinham que pertencem a organizações políticas clandestinas que portavam uma determinada maneira que a sociedade estava organizada e que eles percebiam que a turna à altura interferia com a sua liberdade criativa aí houve várias estratégias há sempre a estratégia que é ir para outro país mais livre onde eu possa criar e depois cada um vai ter atitudes há outros que ficavam e que se inscreveram em partidos ou que participavam em ações de transformação da sociedade portanto aí depois cada um pode ter as suas atitudes mas acho que há sempre pode haver sempre momentos em que em que artista tem que entrar em ruptura contra um sistema acho que não há mal mas não vejo mal nenhum mas sinto que agora há uma diferença não é assim tão claro não, sim 99% das pessoas diziam hoje na estatística do Google procuraram não um Ronaldo mas uma uma senhora que faz que é uma estrela pornó portuguesa portanto isso significa que o nível cultural do povo português portanto é evidente que nós somos sempre uma pequena elite somos os tais quem é? uma mulher mas vais para a casa vais para a casa procurar não é uma está a diferença entre o Ronaldo e a artista de um lugar é nenhuma aliás português nos tops das pesquisas é tudo deste nível é mesmo para eu dizer que nós também nunca podemos perder a consciência que ao falarmos nestas questões todas somos uma minoria e portanto já isso somos autoritivos uma minoria resistente em ouv읍 a uma sempre é exemplo é lá é é é é é Obrigado.